olá amigos aqui daniel martins trazendo para vocês aí um vídeo um pouco diferente tá dessa vez eu vou estar dando duas dicas para vocês pessoal que trabalham com um sx600 tá bom uma delas é como ajustar né um nível que fique bom a saída de áudio do teclado tá bom a saída output né porque alguns clientes muitas vezes me relatam né que daniel tá muito alto teclado que que eu fazer se é o samples se não é né então já para desvendar e o mistério que não é o samples tá pessoal não é problema no 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 pack e sim a saída output do teclado de vocês que com certeza ela está muito alta tá bom vou mostrar tentar mostrar a tela aqui tá para vocês ajustar então a saída output o volume do teclado vai aqui em mixer tá bom tentar filmar a tela ali o display vai em mixer aí com o botão tab aqui pessoal com o botão tab vai vai apertando para a direita até chegar no compressor tá bom aqui no compressor pessoal é que a gente vai mexer tá bom vejo que o meu tá em 25 né ó 25 para mim para eu tocar ao vivo né tá legal mas também tem uma outra dica dentro dessa dessa dica aqui tem uma outra ainda que vocês talvez não saibam não sei o porquê mas o sx600 ele digamos que tem esse defeito vamos dizer assim que digamos que vocês queiram gravar alguma coisa no pendrive tá gravar um áudio gravar uma trilha ali uma música se vocês gravarem digamos que com uns 25% que tá ali da saída pode ficar um pouco alto pode ficar um pouco distorcido o áudio então o ideal aqui para mim para quem trabalha trabalha com os meus samples para quem já tem o meu pack o ideal é deixar em 10 tá o celular tá um pouquinho ruim ali mas dá para entender tá pessoal então para fazer alguma gravação deixa em 10 a saída output que aí não vai ficar saturado vai ficar uma gravação limpinha vai ficar um cd tocando e para tocar ao vivo eu coloco em 25 tá essa é a dica número um que na verdade foram duas dicas de uma só né outra coisa que muitos clientes me perguntam né Daniel o alto-falante do teclado mesmo conectado cabo p10 ele fica ligado ainda ele não 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 corta o som onde é que eu mexo onde é que e tem como claro que tem como tá vocês vocês vêm aqui no menu tá vocês podem habilitar desabilitar o alto-falante do teclado a hora que vocês quiserem eu por costume né por hábito eu até toco com alto-falante ligado tá coisa minha né digamos que fica um retorninho a mais ali para gente né pode judiar um pouquinho da fonte do teclado pode se tu tocar com um volume bem alto entendeu tipo passar da metade ali do do volume do teclado aqui né aí sim pode mas nesse caso é o ideal é sempre deixar um nível agradável ali né não não passando muito da metade deixa só colocar alguma um ritmo tocando aqui para gente ver ouvir na verdade né que ele vai cortar o som para aí acho que eu botei aqui tá então tá aí tô com um ritmo bonde do forró e tocando ao fundo tá como é que eu faço para desabilitar então o alto-falante vem aqui no menu certo e com o botão tab né clica para direita para a gente acessar o menu 2 pronto a gente está lá no menu 2 e aí você vem aqui no menu 2 agora aqui com esse botão cursor aqui a gente vai até em tá aí aí pessoal a gente dá só um enter tá a gente chega até essa partezinha aí e dá um enter pronto aí aqui ó aí aqui ó alto-falante ali ó tá bom ó vou mostrar direitinho como tá aqui no meu aí você vem aqui no 4 para baixo ou 5 para baixo pronto ó desabilitei tá no 4 ou no 5 para baixo você faz essa função para baixo em off né como mostra ali tá ele tá desabilitado e para habilitar a mesma coisa tá essa dica é bem simples pessoal mas muita gente não sabe muitos me perguntam sabe então vou começar a fazer algum alguns videozinhos assim bem simples mesmo simplesmente só para mostrar algumas funções básicas bem básicas mesmo né do teclado que muitos não sabem tá bom pessoal se eu não me engano essa mesma função de cortar o áudio ela também o mesmo menu digamos né o 670 também faz esse mesmo corte tá bom então aqui eu tô com o sx600 então foi aí duas dicas para vocês aí bem úteis né espero ter ajudado os amigos aí e também para quem tem alguma dúvida pode também sugerir né até mesmo nos comentários do vídeo aí sugestões de novos vídeos né para eu estar tirando as dúvidas de vocês aí se tiveram meu alcance se eu souber com certeza estarei fazendo novos vídeos aí para tirar as dúvidas né dos amigos e dos meus clientes tá bom pessoal o vídeo de hoje era isso muito obrigado aí e para quem ainda não é inscrito no meu canal né primeira vez está chegando no meu canal aí se inscreva e ative as notificações né para ficar por dentro dos novos vídeos tá bem pessoal muito obrigado tchau 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 tchau